E fala galerinha, Maurício da farmácia, mas também sou colecionador de perfume. Gente, quem não gosta de andar cheiroso, né? Então quero te mostrar aqui esse que eu amo demais, tá? Que é o Florence Ortinari, Sexy Symbol. Eu tenho outro Florence que eu gosto muito. Eu gosto desse aqui, ó, LS Love, também que é muito gostoso. O Malbec, tá? O magnético, eu gosto muito desse Malbec. Eu não gosto daquele vinho, não. Aquele marrom, ele tem um cheiro de vinho. Aquele eu até dei de presente. Tem aqui o Aromaterapia, que eu gosto também. O W15, tá? Que eu gosto muito. Tem o Edil, que é o Edil Blue Boticário, que eu gosto demais. Esse aqui, pessoal, é o... Eu enchi aqui, mas ele é o... Ai, meu Deus, eu esqueci. É o Aquarius, tá? Ele quebrou, eu consegui metade botar aqui, tá bom? Tenho aqui também o Pro Blanc. Esse é do Avon, mas é muito cheiroso. Tem o outro Pro Blanc, que é o Noite, que eu gosto demais. E tenho aqui, ó, o Export, que é da Jectic, que eu gosto demais. Pessoal, lembrando que esse aqui é o vídeo parte 1, tá? Que eu tenho muito perfume. Não vai dar pra fazer só desse, senão o vídeo vai ficar muito grande. Gosto também do Malbec, que é o Clube Intenso, que é esse preto, tá? Todo negro, eu gosto dele. Eu só não gosto daquele marrom que tem cheiro de vinho. Gosto muito desse aqui, ó. Essencial, que é muito cheiroso. Gosto demais. Esse aqui é meu xodózinho, que é o Circo Mimo, né? Que é o Circo Mini, que é aquela coleção de bebê, né? Mas de vez em quando dormir com esse cheirinho, tomar banho com esse cheirinho de bebê, fica muito gostoso. Gosto do Circo também, que é o Gold. Bem caro esse perfume, mas ele rende bastante, ó. Eu já tenho ele há mais de dois anos, ó. Usei bem pouco. Esse aqui que parece aquela bebida, né? O Matheus, mas não é. Um perfume muito cheiroso. Também acabei de comprar dois xodózinhos aqui, ó. Que eu vou abrir esse pra usar amanhã, mas é o mesmo. É o Tati, tá? É o Tati do Boticário, que hoje ele tava numa mega promoção. Fico abrindo pra vocês verem. Ó, não prometi. Não vou abrir aquele, porque aquele eu vou deixar pra usar mais pra frente. Vou usar esse aqui. Que esse eu já vou usar pra amanhã. Se eu tiver pra vocês verem. Opa, aqui é o Tati, tá? Ali é o Tati também. Hoje ele tava na mega promoção, então não resisti. Gente, o Tati é muito cheiroso a Boticário. Se você gostou da minha coleção de perfumes importados nacionais, você vai vendo meus vídeos aí, dá o like pro canal crescer. E vai ter mais vídeos. Essa aqui é a parte 1. Valeu. Fui.